Atenção comunidade IFMG para o top de 8 segundos. Ou seriam 8 anos? Há cerca de 8 anos, o IFMG tinha à sua frente vários desafios, sendo que um dos principais deles era ampliar ou mesmo construir sua infraestrutura. E é por isso que a gente fez esse vídeo, mas é lógico que seria impossível mostrar tudo. Então vem com a gente, vem! Conhecer um pouquinho do que aconteceu nesses 8 anos. Para começar com o pé direito, que tal iniciar pelo que não era nada, ou quase nada? É o caso dos campos Ibirité, Ipatinga, Ponte Nova e Sabará, unidades que simplesmente não existiam há cerca de 8 anos. Ou funcionavam em sedes provisórias e hoje estão funcionando em suas próprias sedes. Mas não foi só novos campos que se beneficiaram. Unidades mais tradicionais como Bambuí, Ouro Preto e São João Evangelista também passaram por o Upgrade. Só para citar algumas mudanças, Bambuí ganhou um centro clínico veterinário, além de salas de aula e laboratórios novinhos em folha. Já em Ouro Preto, um novo e amplo restaurante escolar foi inaugurado. E em São João Evangelista, a biblioteca do campus foi reformada e ampliada. E há alguns anos, as ciências agrárias ganharam um novo espaço para abrigar parte de suas atividades. Na mesma região, o leste de Minas, o campus Governador Valadares passou por obras de infraestrutura e urbanização que mudaram enormemente o visual da unidade. Já na região central, um galpão de laboratórios foi inaugurado em Conselheiro Lafayette e a cobertura de todos os blocos de Congonhas foi reformada. E mais a oeste do estado, o último pavimento do bloco B do campus Formiga ficou pronto durante a pandemia e foi ocupado assim que as atividades voltaram a ser presenciais. E sabe o que é melhor nisso tudo? É que o IFMG nunca para e esse dinamismo se reflete no desenvolvimento de sua estrutura. Não é à toa que um bloco didático está em construção em Ribeirão das Neves. Já em Piuí, um galpão voltado para a área de ensino da engenharia está sendo construído. E como nem só de estudar vive o estudante, vários espaços voltados especialmente para a prática de atividades físicas foram criados ou reformados em unidades do Instituto. Já para quem acha que em meio a tudo isso o meio ambiente foi esquecido, usinas fotovoltaicas estão gerando energia limpa em 14 campos, sendo que esse número só vem crescendo desde 2016, quando elas começaram a ser implantadas. Legal demais, né? Mas mais legal ainda é saber que é nesses espaços construídos e voltados especialmente para a comunidade escolar que palavras como trabalho, conhecimento, oportunidades e sonhos vão se construindo. E muito além disso, ganhando novos significados. E assim, o IFMG vai transformando vidas e dando sua contribuição para um futuro melhor e muito mais justo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti